Olá, meu nome é Juliana Mangini, eu tenho 42 anos, sou de São Paulo, capital, Zona Norte e eu tô me inscrevendo pro Masterchef pela segunda vez, no segundo ano consecutivo espero que dessa vez dê certo eu trabalho na área do turismo há muitos anos, gosto muito de cozinhar e gosto muito de me comunicar e essa paixão tem crescido cada vez mais hoje eu tenho um canal no Instagram, no Facebook, TikTok que se chama Rango and Ho que eu faço receitas ao som de rock e a princípio é um hobby não tenho ganhos, financeiramente falando, não tenho nenhum retorno mas espero que isso mude com o Masterchef se eu entrar que eu receba propostas de publis enfim, e quem sabe mais pra frente até abra um restaurante, um bistrô que eu já tenho até o nome porque se eu entrar eu conto pra vocês eu vou fazer hoje um risoto ao limone salmão com crosta de gergelim e de entrada pera com gorgonzola espero que vocês gostem eu vou gravar essa receita tanto pra vocês quanto pro meu canal então eu vou dar uma sumida durante a receita e depois eu volto com ela pronta digo bora! começo com meu caldo de legumes manteiga na panela cebola até dourar entro com arroz arbóreo uma dose de vinho branco seco espero evaporar e começa caldo de legumes, mexe, caldo de legumes, mexe até ele chegar num pontinho mais molinho acerto sal suco de um limão siciliano queijo parmesão e raspas de limão siciliano finalizo com manteiga gelada pra dar aquela cremosidade e aquele brilho agora bora pro salmão tiro a pele corto em postas tempero com sal azeite e lemon pepper porque eu acho que combina muito com peixe deixei marinando por uns 10 minutinhos depois coloco no gergelim branco e preto fio de azeite na frigideira e coloco a parte com gergelim pra baixo primeiro e vou grelhando de todos os lados a pera não tem segredo nenhum corta no meio tira o recheinho dela faz uns buraquinhos ali taca a gorgonzola e forno ou air fryer até dar uma dourada finaliza com mel e já era a entrada perfeita dos deuses pra tuíli uma xícara de água coloquei uns tecos de beterraba pra dar uma cor nessa tuíli bati coei duas colheres de óleo uma colher de farinha de trigo mexe tudo isso muito bem com o foê frigideira antiaderente coloca lá espera ela cozinhar dá aquela secada e tira com todo o cuidado do mundo pra virar essa tuíli lindona pratos finalizados pera com gorgonzola finalizei com mel risoto ao limone com salmão com crosta de gergelim eu inventei fiz uma graça e fiz uma tuíli de beterraba dizem que tá demodê que já não se usa mais mas eu acho bonito e eu fiz espero que vocês gostem espero muito ter uma oportunidade de estar com vocês aí no Masterchef se não der certo dessa vez eu sei que eu tenho até o Masterchef mais 60 daqui a alguns aninhos tá chegando e eu vou continuar tentando valeu gente palhaçada de tão maravilhoso façam tá chegando tá chegando tá chegando Obrigado.